Bom dia, bom dia, bom dia. Agora é 11 horas... 11 horas e 8 minutos. 11 horas e 8 minutos. Eu estou aqui na linha verde do metrô. E hoje eu vou gravar um vídeo na linha prata, linha 15 do metrô linha prata. Que é o seguinte, quer ver um inscrito, um inscrito aqui, um mano aqui no canal, inscrito aqui no YouTube e ninguém pediu pra mim gravar um vídeo do monotrilho. Monotrilho. O que significa monotrilho? Monotrilho na linha 15 prata. Monotrilho, monotrilho significa, o que significa monotrilho? Porque é um trenzinho menor que o metrô. E ele... Ele anda por cima. A parte de cima não é por baixo de baixo, subterrâneo. Por cima. E... E mono, monotrilho porque é um trilho só. Ele tem esse nome de monotrilho. Mono significa um. Um trilho. Monotrilho. Então, esse... O metrô aqui, ó. A linha verde. A linha verde. A linha verde. Ele vai até a Vila Madalena. Ele vem de Vila Madalena até aqui. Na Vila Prudente. Aqui é a estação Vila Prudente do metrô. Linha verde e monotrilho. Desculpa aí, eu tô com um pouco de tosse, tá? É gripado, resfriado. Se tiver de vez em quando se tossir, não é normal. Então, aqui é a estação de trem... De trem, não. Metrô. Estação de metrô. Vila Prudente. Aqui na capital de São Paulo. Estação do metrô. Linha verde. Vila Prudente e também a linha do monotrilho. Monotrilho. É a linha prata. Linha 15. Aí eu vou fazer a transferência. Tem o terminal de ônibus ali, ó. Ali o terminal de ônibus e a saída. Jardim Colonial, terminal de ônibus e saída. Amiga, pra pegar o monotrilho é lá naquele corredor, né? Obrigado, hein? É ali naquele corredor. Eu nunca peguei, inclusive... Eu nunca peguei. É a primeira vez que eu vou pegar o monotrilho. Aí eu irei gravar lá de cima, se der pra ver. Se tiver um visual legal. Creio que sim. Porque ele... Ele... Viaja por cima. Na parte alta e... Aí dá pra vir... Ficar na janelinha ali do... Da porta e ir em pé. Em pé no vidro da porta. Gravando a paisagem. Dos bairros, certo? Aí esse... Esse... Trem aqui da linha 15 prata. Monotrilho. Ele vai... Daqui da Vila Prudente até... Uma estação depois da... Estação... São Mateus. Que é... Acho que ser o grande Jardim Colonial. E aí é o seguinte. Só que eu não vou até... São Mateus. Nem Jardim Colonial. Que é o final. Eu vou... Descer antes... Na estação Sapopemba. Porque eu vou trabalhar... Andando lá de Sapopemba. Sentido centro de São Paulo. Até... Talvez eu chegue até a moto. Mas só que eu não vou gravar andando a pé. Só de gravar esse vídeo. Não vai ser um vídeo muito longo. Porque vai ser somente essa viagem. Certo? Que eu estou andando. Do... No trem. Aqui no trem não. No metrô. Andei somente uma estação. Eu peguei ali na estação. Está mandando o ATI. O trem, né? Porque eu moro na BC Paulista. Aí lá na BC Paulista. Diadema. Cidade de Diadema. Você pega o ônibus para Santo André. E em Santo André você pega o trem. Aí do trem. No trem você pode transferir. Fazer transferência. Do trem para o metrô. Na estação. Está mandando o ATI. Está na estação. Está mandando o ATI. Está mandando o ATI. De trem e metrô. Estação. Está mandando o ATI. Da linha verde. Linha 2 verde. Aí eu peguei ali. E só foi uma estação que eu passei. Mas o vídeo será mais monotrilho mesmo. Porque. Monotrilho. Aqui está escrito ó. Embarque. Boring. Boring. Embarque né. Em inglês. Boring. Linha 15. Fifteen. Silver. Color silver. É. Cor é prata. Prata. Em inglês. Silver. Eu não vou ficar falando em inglês tá meus amigos. Eu já falei em inglês em alguns vídeos aí. Muita gente não entende entendeu. Então não vou ficar falando muito não. Só falei agora. Que eu estou aqui no metrô. As pessoas que sabem português ou que não sabem. Sabe que a maioria das línguas não só português como o inglês. Muita gente sabe que é metrô né. Metrô. Trem. Mesma coisa. Quase a mesma coisa. Metrô e trem. Então aqui é o trem. Do metrô que eu peguei. Uma linha só. Ou quer dizer um. Foi só foi uma linha não. Só foi um. Uma estação do Tamandantei. Até aqui na Vila Prudente. Certo. Aí agora. Embarcar aqui na. No elevador. Não. É lá na frente. Embarque. Linha 15. Posso pegar o elevador também. Mas acho que dá para ir ó. Deixa eu ver aqui. Ah é. Lá em cima ó. Tá vendo. Eu estava lá em cima ó. A linha do. Linha do metrô. Linha verde lá em cima. Na parte de cima. E essa parte de baixo aqui. É a parte de. Linha do metrô. Linha. Ah não. Minto. Eu estava em baixo. A linha verde. É em baixo. A linha prata. Do monotrilha. Lá em cima. Dá para vocês ver. Está um pouco distante. Mas dá para vocês verem. Lá em cima. Olha lá. Aquela. Toda aquela parte de cima ali ó. É o trilho. Do trem do monotrilho. Eu não cansei como eu falei. eu não sei eu nunca andei aqui nesse modo triste será a primeira vez é a primeira vez que estou andando e também porque que eu gravo às vezes gravo vídeos andando nas ruas apesar de que nem sempre todos os dias estão gravando porque eu estou andando e trabalhando às vezes estou indo trabalhar e não tenho tempo de ficar gravando direto todos os dias então é o seguinte porque que eu gravo muitas vezes eu gravo sim as caminhadas porque tem pessoas ela tem os mundos mano aí os meninos moleque que é o seguinte eles os garoto aí que estudante que eles vão para a escola desde que criança desde criança eles vão para a escola eles vão para a escola e eu acho que a terminal urbana não é a saída ali é eu acho que é aqui mesmo aí eles vão para a escola ele sai de casa vai para a escola volta da escola volta para casa da escola para casa da casa para a escola da escola para casa todos os dias de manhã e é muito raro ele sai de saírem nas ruas andar nas ruas das vilas dos bairros bairros entendeu e depois que trata termina de estudar fazer os estudos colégio universidade né faculdade eles começam a trabalhar aí eles saem de casa para o trabalho trabalho para casa de casa do trabalho trabalho para casa todos os dias entendeu aí eles não tem tempo de ficar andando pelas vilas os bairros conhecer as ruas as avenidas os bairros entendeu e as coisas novas e tal entendeu então é bom às vezes eu gravar realmente aí por isso que eu gravo às vezes assim entendeu e é o seguinte é eu por exemplo nunca andei por exemplo já andei em baixo eu andei embaixo e na parte de baixo lá na começando lá da vida já já de são mateus de são mateus eu comecei andando a pé andando a pé eu vim andando a pé por baixo eu cheguei até ver até gravar entendeu os outros o trenzinho ela tem gente tá chegando ali ó então é gravar em baixo mas não eu só gravei em baixo andando embaixo vendo ele passando por cima mas nunca gravei dentro dele viajando certo então meus amigos aí eu vou e ver como é que é olhar aqui ver como é que é ele e gravar e gravar e gravar só janelinha aqui do lado da porta porque as pessoas não gostam que tá gravando e a próxima estação na oratória e aqui é a próxima estação oratório oratório e aqui é Vila Prudente 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí a vida Tolstoys a fila tolstoys eu lembro dessa rua eu lembro muito bem dessa eu recordo dessa rua dessa rua eu lembro dessa dessa estação eu recordo essa estação é muito e me identifico essa vila que essa estação e sabe o que eu nasci na rua Tolstoys lá na Vila Moraes capital de São Paulo mas da Vila Moraes na rua Tolstoys eu vou para os pontos o Tolstoys e aqui aqui é Vila Tolstoys estação Vila Tolstoys Vila Tolstoys E aqui tem duas portas a porta que fica ali na plataforma para mais segurança né as pessoas não derrubarem objeto não caí na linha tem uma tem uma a a porta de segurança na plataforma e depois a porta do trem aqui ó do monotrilha tem uma gente a 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 E aí E aí E aí Está só o Vila União agora Está só o Vila União É a Vila Olião Vila União Então, aí depois a Jardim Planalto, aí depois a próxima Sapopemba Então, como eu falei pra vocês, depois da estação Sapopemba, tem a estação Fazenda da Juta e São Mateus Depois de Sapopemba, ainda tem a Fazenda da Juta e São Mateus E a última, depois de São Mateus, é a Jardim Colonial A última estação dessa linha 15 Prata, do Monotrilho E essa estação, próxima agora Jardim Planalto Olha, vocês podem ver que tem uma, ela faz uma curva ali, ó Vem lá, dá pra vocês verem? Eu acho que não dá pra vocês verem, então É um vidro que é meio embaçado Então, aqui nessa estação Jardim Planalto, já ele passa aqui por cima da Avenida Sapopemba Eu já passei aqui muitas vezes, muitas e muitas vezes aqui embaixo, né, na Avenida Sapopemba Essa Avenida Sapopemba, aqui embaixo Já passei, desculpa Desculpa, então eu já passei muitas vezes aqui embaixo Inclusive lá embaixo, que eu mostrei pra vocês O... Esse monotrilho, lá embaixo, passando por baixo aqui, ó Ali embaixo, ó Vendo aí, ali embaixo eu cheguei a gravar Mostrando que, inclusive, quando eu descer do trem, lá embaixo eu vou gravar pra vocês Pra vocês, lá embaixo ele passando aqui por cima Onde eu passei, viajei, certo? Pra vocês verem como que é Porque é o seguinte, meus amigos Eu... Acabei de falar agora poucos segundos aqui atrás Que eu nunca andei, nunca andado nesse trem Primeira vez Então agora é a primeira vez andando Estou gravando pra vocês verem como que é Agora sim eu vou mostrar o trem pra vocês verem como que é por dentro dele Mais ou menos Deixa eu descer agora na próxima estação, certo? A estação Sapopemba 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 A estação Sapopemba Aí vocês vão ver como que é Divide de... Essa parte aqui, ó É a divisão de cada... De cada parte dele De cada vagão Vagão Por isso que tem essa divisória aqui, ó É a divisória do vagão Os vagãos são pequenininhos Os vagãos são pequenos Os vagãos são pequenos Os vagãos são pequenos É isso que tem essa divisória aqui, ó Ó, nesse final da сторona Fácil Meio ... Fácil Obrigado. 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 Vocês vão ver que daqui de cima como que ele é a linha dele o trilho dele Norte tá vendo que é o trem não é de ferro é de concreto a lá de concreto pensei que era de ferro mas o não na verdade concreto em cima é nas laterais que é o trilho dele ó é na lateral é na lateral que ele ele fica grudando das duas laterais entendeu é o monotrilho então meus amigos aqui é a estação sapopemba eu vou descer até lá embaixo não solta lá embaixo gravar o vídeo só que você tá lá embaixo e é o seguinte se vocês assistiu esse vídeo então como eu falei aqui é a estação de de trem de treino de ônibus de sapopemba ali embaixo tá vendo os ônibus parado lá estação de ônibus terminal de ônibus sapopemba estação não terminal né terminal de ônibus sapopemba aqui a zona leste de são paulo né então é o seguinte meus amigos como eu falei para vocês logo no início gravei esse vídeo gravei esse vídeo porque teve um ano como eu falei humano ele tem um nome diferente é mister não sei o que eu esqueci é aquele ele falou pra mim dá pra mim gravar o monotrilho e aí normalmente às vezes eu venho para cá mas eu não gravo e quer dizer nunca andei na verdade né então eu resolvi gravar e para vocês podem ver aqui ó que ele saiu de lá de na vila prudente ó aqui a linha dele aqui ó tá vendo aí eu peguei o ônibus eu moro aqui na abc paulista peguei aqui ó o ônibus aqui ó eu peguei o ônibus aqui ó tá vendo piraporinha diadema aqui embaixo diadema piraporinha peguei o ônibus depois aqui ó o ônibus aqui que vai para santa andré certo o ônibus para santa andré 20 minutos daqui até santa andré 20 minutos 20 minutos depois da santa andré peguei o trem trem dessa ptm até aqui onde faz uma odiação para a linha verde do metrô o trem eu peguei aqui ó nessa santa andré passa o prefeito saladino o tinga são catano do sul aí tá mandou até mim também eu teria onde eu comecei a gravar um vídeo ali é onde eu peguei outro o metrô da linha verde certo a estação tá mandando a ti peguei a linha verde ali na tá mandando a ti certo e desci na vila prudente que a última estação a utilização da linha verde linha 2 verde do metrô fica aqui ó vila prudente então passou vila prudente da linha 15 prata oratório são lucas camila dadi vila tostói vila união jardim planalto e aqui é sapopemba certo então dá para vocês ver então depois tem a presença de fazenda juntas são mateus e jardim colonial que a última estação então meus amigos eu estou gravando esse vídeo repetindo foi por quê o mano inscrito meu o inscrito falou se dá para me gravar e é o seguinte espero que o vídeo ficou negativo espero que o vídeo que ficou legal lá na na porta porque normalmente a porta dos dos trens assim ônibus trem porta janelinha tal às vezes não fica bem limpinho fica um pouco embaçado aí não dá para vocês ver com uma nitidez boa mas eu gravo com o formato full hd 1080p 60 frames por segundo full hd 1080p 60 frames por segundo só que é o seguinte é como tem como falei que não tem um vidro o vidro o vidro o vidro é meio embaçado tem um pouquinho sujeirinha da chuva né da poeira e do pó da poeira da poluição às vezes ele fica um pouquinho sujo e não dá para vocês ver muito bem entendeu mas eu gravei eu espero que vocês tenham gostado e vocês tenham gostado e é o seguinte eu vou começar a trabalhar ali embaixo e aqui a bilheteria bilheteria brindada aqui tem as máquinas para você pegar o bilhete aqui ó bilheteria para você comprar o bilhete aqui também você pode comprar o bilhete na máquina com o cartão você pode comprar um cartão aqui você pode colocar a carga no seu bilhete único bilhete top e eu como já tenho 62 já convocada já 62 anos 62 anos que acontece eu ali que é o top pra ver o top a graça carregar e para você ver a carga só que é o seguinte eu já tenho o bilhete top então como eu já tenho um bilhete top eu é gratuito porque eu tenho vou comentar 62 anos e a partir de 60 anos 61 62 já pode tirar o cartão para andar de graça gratuito então eu peguei o ônibus lá em casa não paguei o metro a mt mt um metro o trolebus não paguei depois peguei o trem não paguei e o trem eu fiz a mal de ação já nem você passar porque já é só você fazer transferência do trem para o metrô aí o metrô esse é monotril também é parte do metrô entendeu entendeu então eu não pago passagem então eu não paguei passagem nenhuma nem o ônibus nem o metrô nem o trem nem o metrô certo então aqui eu vou começar a trabalhar meus amigos andando lá no sentido que eu falei sentido bairro sentido moca bairro da moca do bairro lá então é o seguinte se vocês assistiu esse vídeo gostou dessa caminhadinha que eu fiz caminhada não na verdade foi uma caminhada mas não mas ao mesmo tempo não não foi uma viagem né uma caminhada viagem de de trolebes onde tarde onde monotrilho do metrô monotrilho metrô monotrilho que chama né metrô zima e no trilho que se passa aí por cima aí ó eu não tinha gravado ainda não tinha andado nele na verdade né primeira vez que eu ando então é isso então se você assistiu esse vídeo não tinha assistido o vídeo ainda desses daqui desse monotrilho vídeo igual gravei hoje nessa caminhada não tem nem ninguém aqui gravou do jeito que eu gravei aqui e tal e você gostou e só está assistindo assistiu está assistindo e queira se inscrever no canal meu canal por favor se inscreva não paga nada não precisa pagar nada é de graça não não paga nada certo não paga nada de graça então você se inscreva se inscreva e e e faz um comentário legal também aí para me ajudar a fortalecer o canal que você começa fazendo os comentários legal até menos o salve aí fala opa valeu tá deu você gravar um vídeo aí e tal e o mano que gravou aí você desculpa de eu não lembrar seu nome sobre muito difícil é mr mr e esqueci o nome dele entendeu aí é o seguinte é na verdade é brasileiro aquele que eu acho que o nome dele é deve ser filho de estrangeiro ele tem um nome estranho diferente lá entendeu aí é o seguinte e aí ele falou desse monotrilho e falou qualquer dia que eu for passar lá eu gravo só que eu já vim aqui muitas vezes e às vezes não gravei certo quer dizer na verdade nunca andei nele eu estou andando andei a primeira vez aí certo então é o seguinte como eu já falei então vou gravar agora ele passando lá em cima para vocês verem novamente outra vez que eu passei aqui umas duas vezes que eu gravando por aqui duas três vezes e andando aqui na avenida sapopemba avenida sapopemba que essa avenida aqui avenida sapopemba eu gravei ele vai passar lá em cima só entendeu então é o seguinte aí que acontece é às vezes e dependendo do local e não é permitido o pessoal negócio que grava né somente trem lá no trem lá no trem eu não gravo porque no trem a cada toda vez que eu pego o trem é mais ou menos uns 6 a 8 a 10 segurança que fica andando para lá e pra cá dentro do trem entendeu ele fica parado na porta andando centrando centrando e saindo e saindo e fica encarando você entendeu aí é o seguinte já teve e teve duas vezes que ele falou que não pode gravar e uma vez ele veio falar para até dretar o vídeo tal dele apaguei ele falou que não pode gravar dentro não pode gravar o trem o trem lá da do CPTM entendeu aí não pode gravar aí o seguinte então lá eu não gravo maluco trem do do CPTM não gravo mas o metrô já que cheguei gravar algumas vezes não tem essa de ficar um monte de segurança para cima para baixo cheio no saco entendeu e eu já cheguei a gravar só os pedacinhos também para não ficar mostrando também o movimento dos passageiros que não é legal entendeu a pessoa de repente tá viajando pra um lugar aí que não quer nem não quer que você sabe aqui apesar que eu tô gravando ninguém tava gravando o trem entendeu só que o cara falou que não pode não pode gravar não entendeu aí eu gravo trem lá CPTM eu não gravo e depois o trenzinho agora ver aqui eu gravei só um pedacinho na hora que eu saí passando na pra vocês verem como que ele é na parte interna certo entendeu mas de boa não tô fazendo mal pra ninguém pelo contrário tô fazendo bem entendeu mostrando pras pessoas pras pessoas saber como que é tô fazendo até propaganda pro pessoal entendeu tudo bom no trilho aí entendeu inclusive tem pessoas como eu falei tem pessoas que pega aquele aquela vã escolar ali ó saída de casa vai para a escola pega aquela vã escolar de casa vai para a escola da escola para casa entendeu eles não andam a pé aí depois que terminam os estudos vai trabalhar depois o trabalho vai eu já tinha falado sobre isso vou repito a pessoa pega e vai para o trabalho trabalho para casa de casa para o trabalho entendeu aí ela não sai cara é muito difícil ela sair muita gente nem inclusive nem tira férias nem tira férias pessoa fica só nisso só do trabalho trabalho para casa trabalho para casa para trabalho para casa de casa para o trabalho entendeu aí não tira nem férias aí às vezes a pessoa de repente tá andando no ônibus no trem e tal e ela vê um vídeo assim ela se interessa em assistir ver como é que é entendeu aí por isso que às vezes eu gravo olha lá o trenzinho lá em cima que eu andei tá vendo lá o monotril lá que eu não fui ela eu já tinha gravado umas duas vezes certo então é isso meus amigos eu vou parar esse vídeo aqui agora então é isso aí que eu falei aí as pessoas tem pessoas que não sabem nunca viu entendeu e tem pessoas que gostam de assistir também vídeos andando nas ruas porque ela quer ver como que é um bairro uma vila como que é por exemplo eu gravei o bairro tatuapé lá o bairro da tatuapé fica aqui perto aqui ela é perto aí depois da tua boca ali a josé não mexe né o bairro da filha do tatuapé é um bairro bonito entendeu é bonito de se gravar porque tem bastante prédios no vinte inclusive tem o prédio mais alto de são paulo que foi construído daquele platina o edifício platina prédio não é difícil não é difícil platina é o maior o maior mais alto do de são paulo o edifício mais alto de são paulo de platina aí eu gravei entendeu ele já foi inaugurado há um bom tempo aí uns meses atrás e eu não cheguei a gravar depois que inaugurou ele entendeu aí eu falei avô eu vou trabalhar aqui na zona leste no bairro tatuapé e aí eu vou gravar entendeu o prédio para ver como que é se ele é bonitão mesmo eu vi é bonitão inclusive ninguém comentou ninguém fez nem comentário ou naquele dia lá eu nem nem quase nem ganhei dinheiro daí só vem de só para o café mesmo vende quase nada aí fui até perto lá dizer vila carrão não cheguei a fazer nem fazer a vila carrão aí quando tava muito cansado gripado resfriado com a garganta com dor de garganta até falei no vídeo falei no vídeo se você assistir o vídeo todo foi um vídeo de mais de uma hora entendeu aí que acontece eu tava com dor de garganta não consegui não tô meio ruim ainda gripado resfriado aí que acontece as pessoas às vezes não dá muito valor nos meus vídeos entendeu eu não entendo porque tem quase ninguém comenta entendeu não dá muito valor poucas pessoas tão valor entendeu vocês poderiam dar mais valor nos vídeos da de brasileiro gravando as vilas bairros as ruas as avenidas as coisas bonitas aqui na nossa cidade entendeu a explosão que vai para o vila carrão ó vila carrão lá na vila clara não tem acho que vai até o terminal de de ônibus terminal de de ônibus é lá na onde tem a estação do metrô carrão certo estação do metrô vila carrão então fica aqui vila carrão fica lá do lado da vila do papel aí que acontece meus amigos eu peguei o até eu peguei o ônibus eu não gravei até lá entendeu mas eu peguei depois o ônibus o metrô lá na vila carrão voltando para casa entendeu e tal estação vila carrão aí é isso meus amigos então vocês estão assistindo meus vídeos por favor comenta faz um comentário eu até eu tenho umas vezes aí uns dias aí que eu fiquei chateado gravei os vídeos reclamando xing eu achei que eu acabei quase xingando não cheguei a xingar mas fiquei chateado maluco por causa disso fico gravando vídeo gravando vídeo às vezes perdendo tempo às vezes fico até sem trabalhar esse ônibus anda para o shopping que era a ricanduva eu já morei lá em São Mateus já passei lá perto desse shopping shopping ricanduva é morei em São Mateus em São Mateus não em Goianazes eu vinha andando lá em Goianazes eu vinha andando a pé até São Mateus aí então meus amigos aí é o seguinte aqui é a zona leste é capital de São Paulo então se você assiste meus vídeos você é de São Paulo ou qualquer cidade do Brasil está assistindo meus vídeos e assiste meus vídeos comenta faz um comentário pelo menos um salve pelo menos um salve escreve salve Tadeu valeu Tadeu salve Tadeu valeu Tadeu entendeu é isso então valeu obrigado e fui vou gravar só mais uma vez ele com um tremzinho passando em cima ali ó o monotrilho onde eu andei hoje gravando dentro dele certo gravar mais um pouquinho para vocês o finalzinho do vídeo a última parte é o último pedacinho do vídeo deixa eu ver quanto tempo tem os tempos que já foi de vídeo também deixa eu olhar aqui ô louco já foi tudo isso eu pensei que já tinha isso nem meia hora aí tá vendo como é o tempo voa ó já foi 44 minutos de vídeo ó 44 minutos de vídeo e aí acontece isso às vezes eu fico uma hora uma hora e meia às vezes eu gravo várias e várias partes deixo de trabalhar passe várias várias ruas várias partes onde era para mim tá trabalhando vendendo vendendo dinheiro para pagar para pagar minhas contas comprar minhas coisas que eu preciso e tal aí as pessoas me dão valor maluco dá valor nos meus vídeos aí por favor certo é isso ai esses dias atrás aí eu falei que eu gravei uns vídeos aí chateado aí reclamando até zoei com 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 palhaço aí que você tá sabendo quem é entendeu porque é o seguinte porque é mesmo entendeu é mesmo é mesmo quando eu andei em Santo André aí o pego aí opa vai filho da puta vai o motorista ficou pé da vida maluco ele falou vai filha o cara também tá um farol fechar aberto o cara para porque se o farol tá aberto pra eles por que ele parou o motorista ficou pé da vida maluco cê é louco então aí eu vou na direita ali ó no sentido bairro sentido bairro no sentido centro da cidade sentido boca ali ó vocês podem ver que tem a placa ali lá em cima aqui ó Santo André Vila Formosa Vila Prudente à direita dá para vocês ver bem lá em cima a placa verde Santo André Vila Formosa Vila Prudente certo então aí é o seguinte eu deixei trabalhar mesmo já é quase meio-dia olha a hora aí ó falta sete minutos para meio-dia entendeu sete minutos para meio-dia comecei o vídeo era onze e sete mais ou menos eu acho que era onze e onze e um pouco onze e oito olha lá mais de novo treinzinho lá em cima o monotrilho que eu gravei esses agora a pouco andando nele lá em cima o monotrilho então valeu muito obrigado por assistir meus vídeos valeu muito obrigado e fui então continuando o vídeo aqui é o seguinte eu parei o vídeo ali agora falei que era a última parte mas é o seguinte vai vir uma chuva aí ó tá escurecendo olha o tempo a coisa tá preta ó do céu caiu o microfone aqui então é o seguinte e eu ia trabalhar meu dia inteiro hoje mas meus amigos tô mal é um gripe resfriado e eu sou garganta inflamado é que se dizer para a grande garganta inflamada eu tomei uns e aí o xarope comprei umas pastilha não deu uma melhoradinha mas agora continuou e hoje tá pior deixa eu só arrumar o microfone aqui hoje tá pior meus amigos eu tô mal começou a ver a minha tosse novamente uma tosse seca uma tosse estranha nariz escorrendo direto preciso ir no médico preciso fazer uns exames aí no médico para ver que é porque de repente tem alguma coisa mais pior né então é o seguinte eu vou pegar o pegar esse monotrilho aqui peguei esse monotrilho e vou embora para casa porque o seguinte você ficar trabalhando tossindo escorrendo trabalhando com público até não é legal entendeu de repente posso passar gripe resfriado pessoal aí passar o entendeu os clientes não é bom depois eu chego tossindo nariz escorrendo o pessoal fica até a distância o pessoal não quer nem chegar perto de mim é ruim cara você ficar trabalhando doente assim é ruim cara ainda tá aqui então aí com um pouco de dor de cabeça um pouco de dor de cabeça suando frio melhor eu deixar para outro dia não ficar forçando a forçando aí trabalhando forçando para depois bater as botas por causa de pouca coisa entendeu vende só um boné ali mas não tem problema não mesmo só vende um boné mas eu vou parar porque é o seguinte tô ruim mesmo não tô legal tô mal toda hora tossindo tô seca a galera começando a arranhar já doente até meio rouco tô até com a voz meia rouca tá ruim tô ruim também desculpa de eu ficar reclamando aí mas é assim mesmo maluco a gente não pode deixar de falar as coisas que acontecem com a gente né então é o seguinte é isso então e depois acho que vai cair uma água daqui a pouco tá escurecendo uns níveis negros aqui ó acho que vai ter que chover daqui a pouco falando no repórter que ia chover hoje a tarde certo eu andei só trabalhei uma hora uma hora na verdade uma hora e pouca agora é 1.20 uma hora e vinte da tarde também de uma hora e quinze só uma hora e quinze aí só andei um uma estação a pé ó de uma hora uma hora e quinze ali da estação sapopemba do bonotrilho estação sapopemba a próxima estação é essa aqui ó é que eu venho andando trabalhando mostrando o boné conversando e tal entendeu vendendo tentando vender aí passa rapidinho a gente nem anda quase nada já dá uma passa uma hora entendeu então aqui já é o jardim planalto estação do monotrilho no jardim planalto vou pegar esse monotrilho aqui sentindo São Mateus São Mateus ao invés de pegar o ônibus normalmente eu pego o ônibus normalmente eu pego o ônibus mas eu vou pegar o monotrilho o monotrilho é mais rápido não fica parando um monte de ponto os ônibus fica parando um monte de ponto aí demora demais desculpa aí da tosse aí ó eu tô ruim tô mal então aí é o seguinte eu pegar aqui ó no jardim planalto pegar esse monotrilho aqui no jardim planalto e eu vou gravar um pedacinho dele lá dentro lá dentro dele lá em cima lá em cima dentro dele eu irei gravar um pouquinho até São Mateus Última parte eu falei que era a última parte lá no terminal Sapofemba quando eu saí do monotrilho mas é o seguinte porque como eu tô indo embora eu tô indo embora Cadê a escada aqui? do outro lado, aqui é só elevador aqui é elevador aqui é pra as pessoas que tem problema de locomoção estão indo na cadeira de rodas, moleta aí pega o elevador ali ou pela escada rolante então aí é o seguinte aí que acontece aí como eu falei eu como eu tô indo embora eu vou gravar esse pedacinho só esse pedacinho, último pedacinho dessa dessa passar dessa vou passar agora o Jardim Planalto depois da Jardim Planalto é Sapopemba que eu já gravei onde eu desci lá né eu tinha parado o vídeo depois do Jardim Planalto aqui ó a próxima pra lá ó é a Sapopemba já passou um agora lá em cima tá indo pra Sapopemba certo? Sapopemba aí depois Sapopemba é acho que é fazenda da Juta é acho que depois da Sapopemba é fazenda da Juta depois fazenda da Juta que é São Mateus então você vai passar duas estações Sapopemba e fazenda da Juta pra chegar ali na Sapopemba onde eu tenho o terminal de ônibus São Mateus e os ônibus que vão pra Santo André inclusive que eu vou pegar ônibus lá pra Santo André porque eu moro ali no ABC Paulista certo? aí ali tem o ônibus para Santo André aqui que é o meu elevador lá embaixo você pode pegar o elevador lá embaixo e subir de elevador só que é o seguinte é mais pra pessoas que tem problema de locomoção certo? pessoa que tá de muleta cadeira de roda aí pode usar o elevador certo? é elevador você pode ver que tá até escrito aqui ó elevador preferencial pessoas com deficiência idosos acima de 60 anos gestantes obesos pessoas com criança de colo ou carrinho de bebê e autistas certo? aí então pra mim até posso subir também que eu tenho mais de 60 anos certo? então é isso aí então aí é o seguinte é então essa aqui que é a virilha de Sapopemba como eu já mostrei pra vocês lá ao lado do terminal de ônibus Sapopemba tinha mostrando pra vocês que essa aqui é a avenida Sapopemba certo? avenida Sapopemba famosa avenida Sapopemba a avenida mais longa da cidade de São Paulo a avenida mais longa a avenida mais longa mais longa de todas as avenidas da cidade de São Paulo a capital é essa avenida aqui a avenida Sapopemba pra quem não sabe e não conhece certo? é a avenida Sapopemba é a avenida mais longa mais longa daqui da cidade de São Paulo capital de São Paulo certo? então aqui ó embarque borg a direita aqui ó certo? então aí eu vou parar o vídeo aqui vou continuar lá em cima ali a bilheteria ó então eu continuo no vídeo aqui eu tava lá na catraca é o seguinte é que tem os funcionários ali de repente eles podem falar alguma coisa entendeu? então eu não gosto de passar ao lado deles gravando porque eles podem vir falar pra mim eu não posso nem de ficar de conversa entendeu? as vezes tem alguns funcionários que vem que vem de conversa porque eu não gosto de ficar de conversa eu não gosto de ficar de conversa eu não tô de conversa eu tô trabalhando eu tô andando eu tô viajando então isso aqui ó destino Vila Prudente certo? de onde eu vim só que eu vou pra desse lado de Cal destino jardim colonial certo? ali na... tá vendo? dá mais escrito não sei se dá pra vocês verem tá bem... bem longe mas tá escrito escuro ali jardim planalto que é essa estação aqui ó aí indo pra lá ó a próxima é Sapopemba fazenda da Juta e a próxima é São Mateus onde eu vou descer e a última estação é Jardim Colonial certo? só que é o seguinte é... então meus amigos aqui é Jardim Planalto pra quem ainda não conhece Jardim Planalto da capital de São Paulo certo? Jardim Planalto Jardim Planalto então vamos mostrar pra vocês novamente aqui ó que eu mostrei logo quando eu saí lá da... do trem do monotrilho na estação Sapopemba antes de descer lá lá pra fora mostrei pra vocês aqui ó eu vou pegar agora aqui ó Jardim Planalto certo? que é onde eu estou vou pegar aqui e descer tá? tem a Sapopemba fazenda da Juta e São Mateus certo? Sapopemba fazenda da Juta só duas estação e ele vem vindo ali já ó eles tão vindo ali ó ele tá vindo ali ó olha ele lá olha ele lá ele é pequenininho ele tem poucas ele tem poucas poucos vagões tem poucos vagões ele só tem uns seis vagões eu acho deixa eu ver quais vagões ele tem deixa eu ver tem um dois três quatro cinco seis tem sete vagões ele tem sete vagões os trezinho da sete vagões ele tem a a porta de emergência porta especial aqui ó abre primeiro ela depois a porta do do trem certo? o vidro aqui tá meio embaçado eu vou lá do outro lado na outra porta esse vídeo aqui não sei se o outro tratamento tá mais limpo mas esse aqui tá meio embaçado acho que por causa da chuva da chuva ele ficou embaçado aqui ó aqui ó tá melhor aqui acho que tá melhor aqui ó só pô pêmba só pô pêmba a próxima estação é só pô pêmba então quando eu gravei agora há pouco quando eu vim a próxima quando eu gravei agora há pouco vindo lá da área prudente o que acontece? estava o sol estava batendo o sol o sol estava vindo de frente pra lente aí o vídeo ficou um pouco escuro certo? agora como o sol está do lado de lá está ao contrário não está muito escuro o vídeo fica um pouco mais claro certo? porque eu já falei isso outras vezes quando você gravou o vídeo de frente pra dos raios do sol de frente que o sol só bateu direito na lente o vídeo ficou um pouco escuro mas é normal normal então meus amigos aí aqui nesse sapopema certo? sabe de baixo aí e aqui a estação sapopema do monotrilho do metrô monotrilho aqui da cidade de São Paulo capital certo? então aqui ó é o seguinte capital de São Paulo estão construindo estão colocando aí mais estações aí que deve nesse monotrilho e estações mas mais estações das linhas do metrô também a linha verde por exemplo a linha verde está conseguindo mais estações e das outras linhas também e das outras linhas também estão construindo mais estações e em breve estão estarem inaugurando certo? então essa sapopema próxima fazenda da juta para esta estação fazenda da juta depois da fazenda da juta a estação São Mateus então aprecia o vídeo curto o vídeo então meus amigos é o seguinte vocês desculpa aí a minha voz está meio rouca porque realmente estou mal é muito mal tu está indo para casa aí comprar os remédios aí para ver se melhora um pouco sem problema aí e eu vou lá no médico ver o que está acontecendo se de repente além da gripe eu respeito alguma coisa pior entendeu? se ficar só indo em farmácia comprar o remédio não adianta não entendeu? é bom ser ir no médico com consulta certo? então é isso aproveite o vídeo aí curto o vídeo certo? então meus amigos é o seguinte eu estava falando logo quando eu desci lá a última parte lá que eu desci lá no finalzinho aí eu desci lá na estação só por tempo antes de começar essa nova parte de tornando para casa eu estava falando para vocês para vocês dar mais valor nos meus vídeos aí dar mais valor para vocês comentar mais se inscrever mais eu eu acho que vai chover mesmo falou não é forte que a chover não tem ninguém que vai chover acho que vai chover acho que vai chover e eu ainda de jeito que estou mal que a casa já inflamando já o gripado espriado ainda pegar chuva pior ainda pior ainda isso é louco olha lá moto lá embaixo tá vendo a gente tá aqui em cima a motinha a motinha lá os carros passando lá embaixo aqui a fazenda da juta fazenda da juta são mateus então eu estava falando então o que acontece vocês precisam dar mais valor nos meus vídeos aí me ajudar certo inclusive eu já falei outras vezes que eu tenho mais de 1.200 vídeos no meu canal e daqui um mês daqui um mês no mês que vem eu abri esse canal acho que foi do dia 11 dia 12 eu acho dia 12 de junho dia 12 de junho então no próximo mês já completa dois anos que eu tenho esse canal dois anos com o canal com mais de 1.200 vídeos sem ganhar nenhum centavo só investindo contém acessórios o microfone adaptador de áudio baterias novas que as velhas já foi entendeu então a próxima estação só mateus então meus amigos já muitos muitos gastos aí muitas despesas eu nunca ganhei nem um centavo aí só gastando só gastando a gente durante dois anos mais de dois anos mais de dois anos mais de dois anos então se inscreva aí mais aí ajuda aí colabora comigo compartilha meus vídeos seus amigos seus parentes eu os amigos e vizinhos e tal também ajudar para ter mais inscrito ganhar mais inscrito para não poder em breve tem algum algum trocadinho que eu tenho que ganhar um centavo aqui no na internet que o google o google ganha direto dinheiro com a gente aí com comercial com as propaganda né aí a gente que não tem nem meio inscrito a gente não ganha nada entendeu aí já eu assisto aí milhares de vídeos eu já assisti assisto os vídeos aí como sempre quando assisti os vídeos eu comento nossos comentários do like entendeu deixa passar os com os protagonistas e tudo para ajudar entendeu não me ajuda também aí ajuda com que ajude certo então aqui então aqui é eu tenho nosso Mateus vou descer aqui certo aí vou até gravar só até lá embaixo até embaixo a ver se tinha na saída de baixo tá lá embaixo então assiste o vídeo aí continua assistindo o vídeo comenta dá um like se inscreva no meu canal valeu o nosso a estação são Mateus e e E aí E aí E aí a estação são a teus o seu mateus de calma o anando lá de cá o lado de lá também os dois lados são a ter os tendo saídas dos dois lados sair de entrada a estação são a teus do metrô o metrô do monotrilho o terminal de ônibus ali ó terminal urbano terminal em t1 é desse lado aqui virando direito entendeu onde eu vou pegar o ônibus e mtu metrathróleos lex mobilidade ó lá o terminal são mateus escrito lá bem grande ó dá pra vocês verem também embaçado esse vídeo aqui mas dá pra vocês verem ó terminal são mateus de ônibus ônibus urbano terminal são mateus e aqui a estação são mateus do monotrilho o metrô monotrilho então meus amigos então é esse é o vídeo de hoje eu acho que acho não com certeza deu completou uma hora porque eu já tinha gravado a primeira parte foi quarenta e quarenta e cinco minutos e quarenta e cinco minutos e agora mais acho que mais de 15 minutos já passou uma hora mais ou menos então vou pegar o ônibus lá ó terminal de ônibus são mateus e aqui é o bairro são mateus e aqui é o bairro são mateus a capital de são paulo bairro são mateus o nome desse bairro olha lá a avenida sapopemba lá do par lá do lado esquerdo lá escrito ó e saída aqui ó terminal de ônibus à direita terminal de ônibus são mateus então é esse é o vídeo de hoje é o vídeo de hoje completando um pouquinho mais de uma hora eu acho já passou de uma hora então meus amigos eu agradeço mais uma vez vocês que assistiu meus e meu vídeo até aqui está assistindo meus vídeos que estão se inscrevendo no meu canal valeu muito obrigado e fui agora é fui mesmo agora é já é já foi acabou o vídeo de hoje o monotrilho metrô monotrilho na caminhada aqui na zona leste de são paulo o desculpa tosse aí hein então é aí é o seguinte não se esqueça se inscreva no meu canal se inscreva comenta se inscreva comenta dá um like para ajudar certo é desculpa aí peraí deixa eu arrumar a garganta que tá arranhando então não se esqueça se inscreva comenta dá um like e valeu muito obrigado e fui vou pegar o busão ali ok ok